Eu me lembro muito de uma frase do já falecido Rubem Alves, que ele escreveu vários livros de várias etapas da vida dele. Ele foi um pastor presbiteriano, depois entrou pelo caminho da filosofia, depois ele entrou pelo lado da pedagogia e teve várias fases. E na fase dele lá de cientista da religião, ele escreveu sobre dogmatismo e tolerância. E ele fala das diferenças cruciais entre católicos e protestantes. Ele disse assim, que os muros do catolicismo são muros elásticos, esticam e voltam. E os muros do protestantismo são muros herméticos, eles vão romper e vão rachar. Então sempre nessa comparação sociológica, os muros do protestantismo, dos evangélicos de um modo geral, estão se rompendo. Pessoas estão esquecendo um aspecto, não digo corporativista, mas um aspecto de obediência bíblica à sua igreja, a sua denominação, a sua estruturação teológica, a sua doutrinação e uma sede de poder muito grande que surgem pseudo lideranças a todos os instantes, a todos os momentos, pessoas que se autodenominam líderes, pastores, enfim. É uma sede de estar à frente e muitas vezes não tem nenhuma propriedade para cuidarem das suas próprias vidas, das suas próprias famílias. E como é que vão cuidar de um rebanho de pessoas carentes, de pessoas frágeis? Porque quem procura igreja, a igreja é um corpo enfermo, a igreja é um conjunto de pessoas que estão buscando tratamento, não é um lugar de perfeitos. Então as pessoas vão para a igreja porque estão carentes. Aí chegam lá e encontram uma liderança dessa natureza. Então há toda essa desestruturação do sistema eclesiástico, que outrora era mais monolítico e agora cada vez mais se fragmenta. E quando você coloca a questão das redes sociais, está aí um dos pontos que inclusive o desigregismo é uma das questões... Só cresce. Só cresce, né? E o questionamento das autoridades eclesiásticas, o questionamento das doutrinas... As autoridades... É, então isso aí é algo assustador.